e aí então vamos falar um pouco sobre esses controles aqui ps4 esse aqui é um controle original preto né que vem com console e esse aqui é o controle da shopee é um controle bom é mas tem alguma coisa com o original não tem nada a ver pra mirar por exemplo um coffee dutch e um arrozone esse analógico não é muito bom eles não eu não recomendo mas pra jogar qualquer um outro tipo de jogo é bom é um good of war um spider-man tipo esses jogos são bons aí vocês conseguem ver aí ó deixa eu focar e aí e esses dois são da shopee esses dois aqui e eles são bons eu recomendo para comprar com usar aí eu tenho três meses já deles usando eles né três meses já faz e sobre a bateria acho que eu não lembro exatamente quanto tempo deu mas mais ou menos umas cinco horas ou mais e só na pegada né do original já nota que aqueles dali são falsificados aqueles dois lá e original aqui ó ele é bem mais firme bem é bem mais a estrutura é mais é mais por exemplo dá para ver que original não tem nenhum uma folga no analógico assim tipo aqui consegue ver que o analógico é bem mais floxa bem mais aqueles controles que tu compra em camelô esse vídeo eu queria fazer mesmo é só para poder mostrar mesmo e falar um pouco dos controles mesmo essa bolinha também aqui ó ela gira se tu ficar tentando girar ela peraí vou tentar girar aqui ó e aí e aí tá pica agora não quer girar também e nada nada também e aí o outro aqui o outro já tá meio girar já tá meio torto ali ó e tá não quer dizer nada e quando clica também né aqui o quadrado bolinha x dá para ver que no toque aqui não é e não é o original claro que não é original mas é só para vocês poderem notar aí né e acredito que seja isso só a o fone de ouvido aqui sim eles o fone de ouvido funciona essa outra entrada entrada que eu não sei para que quer mas acredito que funcione e carregar eles vem com cabinho daí no controle já eu uso ele esses cabinho que vem já nele e daí eu carrego ele com o cabinho demora ali acho que uma hora para carregar ah o toque aqui né o toque aqui ele funciona também normalmente só que não é tão fluido tão certinho como o original né o original aqui ele funciona perfeitamente e os dois que são da shopee é foi cem reais cada um mas vale a pena né hoje em dia os controles originais tá muito difícil de achar e quando acha é uns quinhentos reais por aí vou finalizar o vídeo aqui agora e é isso e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.